E fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Matheus falando direto também do Matheus Planet e tamo aqui pra mais um vídeo. Mas vamos aqui pra continuar o nosso Liga Massa com o nosso Bahia. Hoje a gente entra na Libertadores na fase eliminatória, nas oitavas de finais, né? Não que a gente entre, né? A gente começa, né? A gente dá início a essa fase eliminatória. E também vamos ter alguns joguinhos aí pelo Brasileirão, alguns jogos complicadíssimos contra São Paulo, Palmeiras e Corinthians. Então o bagulho vai tá pegado. Então, partir, vamos pra dentro do jogo que a gente vai ver como que vai ser isso. Mas antes eu tenho uma pergunta séria pra te fazer, meu parceiro. Tá precisando de coins pra montar aquele time bala, um time de team? Eu sei que você tá, maluco. Olha a sua cara. Cara de quem tá precisando, certo? Mas eu vim aqui pra te dar uma dica. Passa no link que eu vou deixar aí na descrição da Coins Crew, cara. Pra você comprar o seu coins pro seu FIFA pagando precinho, tá ligado? Com aquela garantia show, Matheus Planeta approves, tá bom? Então passa aí no link, entra lá, conversa com os caras, manda mensagem pra eles, fala que você veio pelo Matheus Planeta e dá essa moral pra nós. Muito obrigado, Coins Crew, por dar essa moral pra gente, por fortalecer nosso trabalho. Tamo junto. E você que tá precisando aí, quer montar um time bala, já sabe, a dica tá dada. O link vai estar aí na descrição, é nóis. Bom, a gente já tá aqui no nosso calendário. E antes de começar, eu só queria dar um recado pra vocês. Não um recado, mas deixar registrado. Que o que eu espero desse vídeo aqui é que eu ganhe todas as partidas hoje. Porque esse vídeo tá saindo num dia muito especial. Esse vídeo tá saindo no dia do meu aniversário. Então eu espero que eu ganhe todas as partidas desse vídeo pra mim receber esse presente aí no dia do meu aniversário, certo? Esse vídeo aqui não tá sendo gravado no dia do meu aniversário, ele tá sendo gravado no dia 28. Dia 28 do 10, numa sexta-feira. Ele vai sair só terça, dia 1º. É porque eu tô tendo que gravar muita coisa aí, porque a semana do meu aniversário vai ser um pouco pegada pra mim. Principalmente no meu aniversário. Eu não quero fazer nada no meu aniversário, desculpa. Eu quero, né, dormir muito. Então é isso. Deixa os parabéns aí pra mim nos comentários, tá bom? Então vamos lá. Focado. Vem ser partidas, né? Então vamos lá. Vamos começar jogando aí contra o Parmeira. Depois a gente tem o Cortinas. Depois o São Paulo. E depois o Defensa e Injustiça. Você vai falar assim, ah, Matheus, por que você vai jogar esses jogos aí contra esses times aí do Brasileiro? Porque é da hora, pô. E aí, depois, no próximo episódio, a gente já vai entrar na janela de transferência. E aí a gente vai começar como? Aquelas contratações pesadas. Coisa de maluco. Certo? Então vamos lá. Bom, tá aí meu time. Tá escolhido, tá escalado pra enfrentar o Parmeiras. Os caras contrataram até o Tyson. Os caras tão focados. Então bora lá. E aí, meu parceiro, já deixou o like? Pô, você não vai deixar o like no vídeo nem no dia do meu aniversário? Você é um monstro. Você é um monstro, tá? Deixa o like aí, pô. Por favor, deixa eu até ajeitar essa minha luz aqui, que ela tá um pouco torta. Eu tenho que tomar cuidado com essa luz aqui, porque se eu girar muito ela, ela cai. Porque ela tá ali na gambiarra. Eu tenho duas luzes aqui. Uma tá na gambiarra ali e ela tá quase indo, né? Então... Eu preciso dar um jeito nisso também, né? Eu preciso também, né? Me profissionalizar aqui. Eu preciso dar umas luzes de verdade. Porque se vocês vissem as gambiarras que eu uso aqui pra poder gravar, pra ter iluminação... Hum... Hum... Vou nem dizer, hein? Ó, vou nem falar. Mas... O que que eu tava falando? Ah, o seu like, irmão. E se inscreve aí também. Ativa o sininho da notificação. Se torne membro se quiser. Eu vou deixar a listinha aqui de quem é membro do canal, porque... Queria muito agradecer você que é membro. Porque você faz esse canal que ia acontecer, tá ligado? Porque se não fossem os membros, ia ficar complicado de eu manter o canal. Então, se você pode... Você não é obrigado, pô. Você não é obrigado. Ninguém é obrigado. Ninguém é obrigado. De verdade. Não precisa, tá ligado? Assim, se você não puder... Não precisa você se matar pra virar membro, não, cara. Só de você tá aqui assistindo meu vídeo, deixando o like, pô. Já... Pô, já é incrível. Se você puder compartilhar com alguém, já... Tá ligado? Já é o máximo. Aí... Mas só se você tiver um dinheirinho sobrando aí, sei lá, alguma coisa assim... Aí você fala assim, pô, vou dar uma força ali pra aquele cara. Aí, beleza. Mas você não é obrigado, tá ligado? Tá de boa, pô. Eu só gosto de lembrar os membros porque realmente é uma força que vocês podem me dar. Também, se você não puder virar membro e você quiser me ajudar, aqui do lado do botão de like tem um coraçãozinho, que é o Valeu Demais. Que a partir de R$2,00, se eu não me engano, você já pode estar me ajudando. Você manda uma mensagem personalizada aí, um comentário diferenciado também. Já é uma forma de me ajudar também, caso você queira, tá bom? Então é isso. Bora. Dessa vez eu falei pra caramba nesse começo de vídeo, né? Ah, nossa senhora. Ah, lá vem o Kelvin. Olha o cruzamento perfeito do Kelvin. Peraí. Boa bola. Ixi. Dudu Bagunço. Eita, o Kelvin. Bravo. Aí não. Porque passe... Opa. Ah, mas aí o Luiz Suárez tá dando mole. Agora o cruzamento foi bom, tá? Rodrigo Nestor. Abner Vinícius. No cruzamento. Tales. É, Everton foi pegar como? Minha nossa senhora. Operou um milagre. Olha isso, mano. Que goleiro desgraçado. Com todo respeito. Ah, lá vem. Lá vem o Kelvin. Agora, daquele jeito, Kelvin. Não, não desse jeito, Kelvin. Para. Seria legal se o Patrick de Paula brocasse um gol aí hoje. Ia ser da hora. Olha o doido. Foi boa a bola, hein? Cruzamento veio pelo chão. Chegou tirando. Faz ligação direta lá com o Cabral. Tá impedido? Como assim? Pouquinha coisa. Pouquinha coisa. Quase nada. Que maldade. Tá à frente. Sai fora, Dudu. Tá maluco, pô? Ó. Um ataque, pô. Eu tava no ataque, pô. Tava não? Ah, na minha cabeça eu tava. Na minha cabeça eu penso que estou. Posso não estar. Mas penso que estou. Se não pensamos assim, não temos um som. Não! Quando foi comigo o Everton catou lá, né? Ai, do meu lado aqui eu não tenho um Everton, né? É fiel. O bagulho é doido. É difícil, é difícil, doidão. Porque da vez que eu tentei fazer, que eu dei esse cabeceio, foi o mesmo cabeceio do Thales. É a mesma coisa. Vai desviar a bola. Às vezes os times com pouco apetite pra fazer o segundo. Bateu pro gol. Toma! Cadê? Receba. O Soares. Fala dele agora. Ai, cata aí agora, Everton. Ah, tá bravinho tu? Cata aí, pô. Cata e fica relaxado. Lá ele. Bora. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Belo passe, Altares, né? Velocidade. E o belo cruzamento rasteiro e o Luiz Soares não perdeu a oportunidade. É isso, pô. Se o meu goleiro fosse o Everton e não tivesse tomado aquele gol de cabeça, né? Tava ganhando agora, né? Ou se o goleiro dos caras não fosse o Everton e tivesse tomado aquele gol, né? Tava ganhando também. É tudo uma questão de ser ou não ser o Everton. Pra mudar o jogo. Pararam pra pensar nisso já? É, Soares. A sua não é essa daí de... Eita lá, Delacruz. Eu acho que é o primeiro gol dele com a camisa do Bahia. Um gol importantíssimo pra virar um jogo. Quer dizer... Vou me recobrir aqui. É o primeiro gol que ele faz comigo jogando. Pode ser que ele já tenha feito outros gols porque eu pulei bastante partida. Lembra nos episódios anteriores? Eu simulei muito o jogo. Então provavelmente ele deve ter feito gol nesses jogos. Mas o primeiro gol que eu faço comigo controlando o time é esse daí. É o primeiro gol dele comigo jogando. Então pra mim é o primeiro gol dele. Pronto. Eu tenho que, né? Eu tenho que, né? Falar a verdade, né? Eu tenho que partir da verdade aqui. Eu tenho que cumprir com a verdade. Os caras estão jogando a bola pra frente. Sou um cara sincero. Eu tenho que ir jogando a bola pra frente. Você vê esse... E lá vem. Lá vem ele. Hum... Que bolão, hein? Lá ele. Bora. Fazer esse gol agora. Eu vou ficar maluco, pô. Vou coringar. E olha o meu goleiro de gracinha. Olha o meu goleiro de gracinha. Esperando o tempo passar. Vai perder a bola aí, hein, doidão. Eu quero ver. Vai ficar feio pra tu. Ganhar. 2x1 de virada. Fala do meu goleiro, pô. E aí? Agora ninguém fala, né? Aí ninguém fala, né? Na hora de elogiar, ninguém elogia. Só me falam mal. Não, brincadeira. Pô, tô zoando. Estamos em primeiraço. É o nosso Tricas, hein? Puts. Que tristeza. Ó, o Villa indo pra seleção. Luiz Soares, Lela Cruz e Mina. Olha, eles tão indo de duplinha. É dois da Colômbia e dois do Uruguai. Hum... Que vacilem lá, ele. Os caras tão indo de casalzinho pra seleção. Tá, agora o nosso próximo adversário é o Cortinas. Fora de casa. Esse último jogo foi... Ah, não. Esse último jogo foi em casa. Agora vai ser fora. Tá. Bom, tá aí meu time escolhido, escalado. Pra essa partida aí contra Cortinas. Fora de casa é difícil. Mas nós vamos lá buscar, certo? Então partiu. Bora. Bom, já estamos aí na Neo Química Arena ou Arena Quimicão. Para, a galera deve mediar. Toda vez que eu falo isso, né? Vou continuar falando. Qual foi, cara? Brincadeira. Zoeirinhas. Tira esse dedo do botão de deslike. Bom, que eu tô vendo. E Bahia. Qual que é a lei do ex de um goleiro que era ex-jogador de um time, que agora ele tá em outro time, que agora é a lei do ex? É uma defesa importante? É a lei do ex dele? Porque nem todo goleiro vai fazer gol, né? Nem todo goleiro é o Rogério Senna, né? Pô, peraí também, né? Nem todo goleiro é o Volpi, né? Porque vai fazer um gol de pênalti. Mas o que é a lei do ex dele? É uma defesa importante? É a defesa que garante resultado? O passe mais longo e foi bom o passe. Toma! Toma! Toma do Balotelli! Toma do Balotelli! Toma! Do Balotelli! Eu já tô pensando aqui na lei do ex do Ivan, já, pô. Aí, ó. Desce aí, ó. Toma do Balotelli! Toma do Balotelli! Vai tomando. Bolão do Balotelli! Bolão do Balotelli! Lá ele! Toma! Olha aí! Olha aí! Brabíssimo! Sabe muito, né, mano? Entende da arte de fazer gol. Dá uma certa tranquilidade, naturalmente. Você faz um gol antes dos 10 minutos. Dá uma quebrada no que pensou o técnico do outro time. O Paulinho não arrumou nada pra cima do Nestor. É na hora de parar já, então, hein, Paulinho? Esse é o termômetro. Quando o jogador não conseguia arrumar nada pra cima do Nestor, é porque tá na hora de parar. Porque o Nestor não marca nem consulta, irmão. Se o Nestor conseguiu te marcar, é que você tá na hora de parar. Ah, Matheus, mas eu só tenho 17 anos. O Nestor me marcou. É, então, pô, futebol não é pra você, pô. Tá na hora de parar, em qualquer hipótese. O Nestor te parou. Você tem que parar tudo. Encarou a marcação. Olha pra área. Pra sair aí do campo de defesa pro campo de ataque. Cantilho manda pra frente. Ah, vai meter o Corta-Luz aqui em cima, ô Zé Careca. Vai sim. Ô Calvo. Ô Pocatelha do caramba. Vai meter Corta-Luz em mim sim. Teto conversível. Vai meter Corta-Luz em mim sim. E termina o primeiro tempo. Mas é porque toda hora eu tenho que avisar que acabou o primeiro tempo. Todo mundo tá vendo, né? Tá todo mundo vendo que acabou o primeiro tempo. Mas toda vida eu já termina o primeiro tempo. Parece que ninguém viu. Amor. Isso aqui não é um podcast não. O pessoal necessariamente tá assistindo isso aqui. Você aí, você tá assistindo? Você tá vendo esse bagulho aqui só escutando, pô? Não, peraí. Se você tiver só escutando, você tá vendo isso aqui errado. A não ser que você não possa ver por alguma impossibilidade de uma deficiência visual. Mas aí já é outra parada, pô. Vamos! Que isso? O juiz tá marcando posição de impedimento. É toda vida, cara. Meu Deus, você é facilmente o time que mais tem jogador que fica impedido da história do futebol, pô. Não é possível. Meus jogadores não sabem olhar pro lado e ver se tem zagueiro dando condição ou não, pô. Os jogadores do meu time são tudo idiota. São jogadores da fé. Eles vão e confiam. Ai, ficou pegado, hein? Não queria dizer nada não, mas ficou pegado. Opa! Ai, que raiva! Terminou. Venceu. Termina o jogo! Mais três pontinhos na nossa conta. E jogue na minha. Me dê, papai. Bora. Me dê. Futebol, Maglobo. Aqui é a emoção. Vitória apertada. Triunfo apertado. Que vitória o quê, velho? O jogo tá querendo me derrubar, hein? Agora que eu vi, a gente ganhou do Palmeiras e do Cortinas e eles estão lá em cima, ó. Eles estão lá em cima na tabela. Segundo e terceiro. Agora a gente vai jogar contra o São Paulo, que é o último. Agora que nós perde. Bom, o bagulho é o seguinte. Tá montado o meu time, tá escalado. Pra enfrentar o Tricas do Rogério Senna. E o bagulho é o seguinte, velho. Resultados adversos podem acontecer agora, tá ligado? Quantos primeiros colocados? O jogo, pô, deixa acontecer. Agora, contra o último, o que o jogo vai roubar pro São Paulo é bobeira, tá bom? Bom, o bagulho é o seguinte. Tamo aí já em casa. Capitão dos caras, Léo Pelé. Capitão do Bahia, Luiz Soares. Façam suas escolhas. Não tô falando nada. Mas aí também entendo o que você quiser entender. Tô falando que um é bom e o outro é ruim? Não tô falando nada. Aí fica pra interpretação de vocês. E eu não tô falando nada. Talvez eu tenha incentivado o ódio ao Talvez. Reconheço o meu erro. Fiz besteirinhas. Fiz caquinhas. Não tinha dado tempo para o desenvolvimento do rapaz. Mas venho aqui me desculpar e elogiar a atuação mágica do Talvez Mágico. Sempre muito bem. Minha nota de repúdio a mim mesmo. Isso. Nossa, que troca de passe linda. Ah, eu mereci esse gol, tá? Eu mereci esse gol, tá bom? Na moral, vou deixar a jogada toda, mano. Rolando pra vocês verem. Caraca, velho. Toca a bola na direita. Boa bola. A bola via. Toque de cabeça. Ah! Mano, tô merecendo amassar o São Paulo, velho. Sim. Que forra, é? Deixou ninguém, pô? Achou ninguém? Tá me procurando? Dá uma xingadinha ali. Vila, faz o passo mais longo. Ah, não, pô. Como assim? Véi, como assim? Meu time tá jogando demais. Meu time não tá jogando só bem. Meu time tá jogando bonito, velho. Tá jogando bem e bonito. É o que todo... Mano, é o que todo mundo sonha pro seu time. É o quê? Que ele jogue bem e bonito, pô. Porque jogar bonito nem sempre dá resultado. E nem jogar bem sempre é bonito. Jogar bem é você, né? Conseguir entregar o que você prometeu e ganhar o jogo. Mas às vezes é feio. Mas você jogou bem. Mas jogou feio. Às vezes você jogou bonito. Mas não jogou bem. Perdeu. Agora nós tá jogando bem e bonito, pô. Melhor partida do nosso time, assim. Balançarinho, pô. Tô te falando. A gente merecia estar com 5x0 já, pô. Contando com os erros, tá? Não! Não! O futebol é muito injusto. O futebol é injusto. O futebol é injusto, pô. Essa daí é a prova que o futebol é injusto. Bola em jogo. Tem até espaço pra cruzar. Bateu pro gol perigoso. Não, também o empate. Pro gol! Bosto. O perigo é do bosto, mano. Ele é reserva do Marcos Guilherme na vida real. Gol do São Paulo! Ele é a terceira opção no ataque, pô. Depois do Marcos Guilherme. Apenas, tá? Esse é um dos recursos que tem. Ah, mano. Aí é foda. Meteu um tapa na bola. O que aconteceu com o meu time do primeiro tempo? Aquele time esquece. Aquele time morreu, pô. Aquele mais técnico, né? Como que eu tomei gol pro São Paulo, mano? Vamos, Vila. Vai pegar. Vai pegar, doidão. Stop! É isso. Eu sou a velocidade. Vou até tomar a agulha aqui, velho. Esse copinho aqui do skate. Gol do Bahia! Dá pra ver? Dá pra ver nada. O reflexo dá. Enfim. Tomem água. Importante. Bora. Uma coisa que era tão comum, né? Os caras tão jogando a bola pra frente. É. Tão jogando a bola indo muito mais pra frente do que pra trás. Ó, lá vem o busto de novo. Lá vem, lá vem. Lá vem o reserva do Marcos Guilherme. O futebol da Globo e acompanhando... Não que na minha cabeça isso aí faça sentido, tá ligado? Eu não acho que ele necessariamente é reserva do Marcos Guilherme. Só tô falando fatos. Eu tô apontando o que acontece na vida real. Não que eu concorde. Tá? Mas, enfim. Ih, entrou o Hendrick. Pô, esse bagulho do Hendrick ter ido pro São Paulo aí no PES aí me pega muito. Porque ele era da base de São Paulo, né? Toma! Isso! É disso que eu tô falando! Broca! Broca e broca! Vamos! Bela jogada do Tales. Gol do Bahia! Nossa, achei que o Suárez ia mandar na trave, mano. Bola frutando no gol! Ele pegou tirando bastante do gol. E o Léo ali vindo pra tentar dar o carrinho. Quase você acerta, hein, Léo? Quase, hein? E vai entrar o Patricão. Patricão. É verdade. Já pensou nesse? Tô marcando o Igor Gomes. Que duelo de gigantes. Eu tomei mais um do busto. Meu Deus. O cara é minha criptonita, mano. O maluco vai marcar um hat-trick aí só pra empatar esse jogo. Fica vendo. Do jeito que eu sou sortudo. Caraca, cinco de acréscimo? Pra que tudo isso? Entendi, não. Olha aí, ó. Olha pra que cinco de acréscimo aí, ó. Tá querendo que... Aê! Fim de jogo! Uf, você foi pegado, hein? Esse aí foi pegado. O bustos queria tirar minha alegria, mas não vai conseguir, pô. O Trica segue lá embaixo. Bom, e agora a gente vai pra Libertadores. Eu quero começar ganhando esse primeiro jogo, pô. Quero entrar com tudo nessa fase eliminatória aí. Mostrar pra quem eu vim. Mostrar que eu não tô aqui de passeio, não, fi. Eu sou da Universidade Católica. Eu não tô aqui de graça. O Thales Magno tá entre os 11 melhores. Não vim aqui a passeio. Bom, tá aí meu time escolhido pra esse jogo. Tá definido. Então bora lá, né? A gente tem que lançar a braba. A gente tem que começar daquele jeitão. Naquele pique, naquele naipe, pô. Sem massagem. Então bora. Como que vamos? Boa! Já estamos aí. Já estamos... Quem, Persona? Bora lá. Para acompanhar esse jogo, deixa eu passar pelas escalações, para depois a gente... Rola a bola! A Libertadores. Ixi! Oh, oh, oh! Não foi nada aqui, não? Pera lá, pô. Tão me roubando. Tão roubando o meu Bahia, pô. Vem aí, Arthur. Ah, Arthur, pera aí, pô. Todo mundo fazendo tudo certinho. Aí chega a bola no seu pé e você quer estragar com o bagulho, pô. Todo mundo no proceder. Aí você quer estragar com o negócio, pô. Você é o estragante. Não! Não tem que ter medo de ninguém, não, pô. Mas é o Super Bahia. Eu montei o Bahia Galáctico, pô. Aí, ó. Meu Deus! Na moral, Jesus, se você existe, me dá um infarto agora. Só para eu não ter que jogar esse jogo e sofrer desse jeito. Marcelinho. Boa bola. Boa bola. Ó o cruzamento. Vamos, Luiz Soares. Subiu. Toma. O que foi? Estão impedidos? Mas toda a vida, mano. Não tem um momento que os jogadores do meu time não fiquem impedidos, cara. Pô, pelo amor de Deus. Vocês são cegos? Vocês são burros? O que vocês são? E termos no primeiro tempo, 0x0. Que tristeza. Essa aí vai ser escanteio. Eu vou fazer o gol nesse escanteio agora, cara. Quer ver? Você quer ver? Então, você vai ver só, então. Ó. Toque de cabeça. Foi lindo o chute. Futebol. Eu acreditei que ia ser. Ninguém conecta mais pessoas que a vivo. Limpou. Dá até para riscar o chute. Limpou. Limpou. Tadá. Caraca, maluco. O gol do nada. O gol do nada. Luiz Soares. Eu quero ver quantos gols Luiz Soares fez na Libertadores. Na Libertadores, ele até que é brocante, né? Agora ele está brocando também no Brasileirão. Vamos ser honestos, vai. Mas eu quero ver na Libertadores quanto que já foi. Mas é porque antes ele estava complicado. Ele estava tomando umas amassadas estranhas. E aí, Pum, né? Está ligado, né? Não precisa ficar falando muita coisa aqui também não, né? Toma. Gol do nada, mano. Gol do nada. É isso. Se terminar assim esse jogo, a gente sai gigantesco daqui, tá bom? Se terminar assim, a gente sai gigantesco. Enorme. Brutalmente gigante a gente sai daqui. Vai sair para o jogo, né? Se ele tem... É... Instinto para isso, né? Para sair para o jogo sem qualidade. Para poder incomodar. Instinto assassino? Não, aí já é outra parada, já. Olha o dela! Ah, como assim, velho? O bagulho vai ser o que eu fazer agora nesse escanteio. Se naquele lá não foi, nesse agora vai ser. Gol de escanteio nunca? Toma! Luiz Soares! Ah, foi gol contra. Não, pô. Não. Foi gol do Soares, a gente sabe que foi do Soares. Tá bom, vai. Gol contra. E... Fim do jogo. Percebos. Muito bem. Terminou, então, a noite de quarta-feira. 2x0. A gente saiu gigantesco dessa partida, tá ok? Vai acompanhar todos os lances desta quarta-feira de futebol. Hoje no Jornal da Globo também você vai ter... A partida de volta agora vai ser na nossa casa. A gente tá relaxado demais. De boassa. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Fino do fino, mano. Vamos ver as vezes do Atlético Mineiro ganhando do VL Sassfield no primeiro jogo. Esporte Cristal do Desportivo Laguaira. América de Cali e Emelec 0x0. Fluminense tá ganhando do Desportivo Cali de 1x0. Nacional e Santos 1x1. River Plate e Flamengo aí é jogo, tá? 2x2. Independente de Del Valle e Barcelona de Guayaquil. 2x0. É... Doidão, ócio. Bom, no próximo episódio... A gente vai dar uma jogada aí em alguns joguinhos. Pular outros e chegar aqui na janela de transferência e fazer o bagulho acontecer que algumas... Algumas contratações precisam existir, certo? Caraca, o Luiz Soares só tem 3 gols na Libertadores? Essa aí é mentira, pô. Caraca. No Brasileirão ele tem 6. O artilheiro é o Vinícius Lopes com 11. E o Roger Guedes, o Pocatelho, o teto conversível... 8. O Luiz Soares é a mesma quantidade de gol que eu é limpo. Decadência. Enfim, no próximo episódio a gente tá aí de novo. A gente tem um encontro marcado pro próximo episódio. É... Aí no próximo episódio eu vou começar a olhar a dica de novo de vocês, né? Pra fechar contratações. Então, não esquece de deixar aí o seu comentário com dicas pra gente tá utilizando no próximo episódio, tá certo? Então, é mais ou menos isso. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Se gostou já sabe, deixa aquele like pra me ajudar. Se inscreve no canal se você não tá inscrito. Ativa o sino das notificações. Bom, é pronto. É que eu já falei tudo que eu tinha que falar aqui. Não vou nem mudar de tela, né? Vamos terminar esse vídeo por aqui mesmo. Enfim, me segue nas minhas redes sociais. Instagram e Twitter vai estar aí na descrição. Eu sou o Matheus e eu... Fui! E fala aí, pessoal. Beleza? Aqui é o Matheus falando no final do vídeo. Pra mandar aqueles salves, marido. Vocês vão acostumados até aqui no canal. Vídeo sem vídeo não. Eu mando salve pra vocês. E tamo aqui pra mais um dia de salve, certo? E o salve de hoje vai pra... Popó, Renato Fonseca, Fagner José, Rodrigo Silva e Bialzin. Muito obrigado a todo mundo que comentou, que interagiu, que participou, que pediu salve. Se você ainda não pediu o seu, pede aí nos comentários. Que nos próximos episódios eu vou estar mandando um salve pra você, tá bom? Se eu acabei esquecendo o seu nome, mil desculpas. Eu juro que não é por mal. É nóis. Tamo junto. Eu sou o Matheus e eu fui.